Música Olá meus amigos do Correio do Povo, a partir de agora vou ser meu convidado para acompanhar as emoções da 32ª Festa Pomerana, a festa na cidade mais alemã do Brasil. A festa que já está terminando neste domingo, terminou neste domingo, mas você que não conferiu, você vai ter a oportunidade de a partir de agora vir comigo e com o Rafael e acompanhar todas as alegrias, a música, a comida, vamos lá, vamos deixar de papo e vamos entrar porque a festa está bonita, está cheio de gente, já tem gente gritando, vamos chegando, vamos chegando. Entramos então, 32ª Festa Pomerana, a partir de agora, no Correio do Povo. Música Uma das barraquinhas mais procuradas, sem dúvida, era da gastronomia, onde o visitante encontrava a boa e velha cuca caseira. E uma das partes mais procuradas desta Festa Pomerana é esta aqui, é onde as pessoas vêm para comprar aquela cuca, aquele pão caseiro e todo ano a gente vem aqui falar com a Dona Rana e esse ano não podia ser diferente. Rafael, chega aqui comigo, Dona Rana, vem cá mulher, vamos invadindo, vamos invadindo aqui a cozinha, chega aqui, chega aqui, chega aqui, passar no meio do povo, bom dia, bom dia, bom dia. Está liso, está liso, tem farinha no chão. Cuidado. Diz uma coisa, mais um ano falando com a senhora e a produção de cuca não para. Não para, esse final de semana, então está bem assim, corrido para nós, a gente não dá conta da demanda. Ontem, sábado, fizemos mais que 700 cucucas, não sobrou nenhuma. A gente achou que podia ter um pequeno estoque, mas não tivemos, então... E hoje continua até de noite, quem quiser aproveitar, aproveite, quem ganha, ganha e assim vai. E me diz uma coisa, quando acaba a Festa Pomerana, a pessoa fala, meu, mas que cuca gostosa, como é que ela faz para achar? Alguém vende aqui por fora essas cucas durante o ano ou é só na Festa Pomerana? É só na Festa Pomerana, no Festival Gastronômico e também nos eventos de igreja, escola, sociedades, onde nós chamamos aqui em Pomeru de cucadas. Cucadas? Cucadas, então geralmente sexta e sábado é feito cuca e pão, e é vendido para a comunidade e também para todo o município de Pomeru e até pessoas de fora vêm para comprar. Então vamos fazer o seguinte, para não atrasar a produção, pode pôr a mão na massa e continua que eu quero ver. Criada para comemorar o aniversário de emancipação do município, a Festa Pomerana é, antes de tudo, uma festa do povo de Pomerode, com sua cultura, seu aspecto familiar, sempre aconchegante e amigável. É uma celebração que busca conservar a cultura brasileira de origem alemã, respeitando suas raízes e mantendo-se sempre autêntica. E o seu José é lá de São José, pertinho da Grande Flanópolis, e está aqui hoje curtindo a Festa Pomerana. Diz uma coisa, vale a pena andar tantos quilômetros para conferir a festa? Vale ou não vale? Ah, com certeza, a Pomerana é uma festa maravilhosa. Não é a primeira vez que eu participo, eu já vim mais vezes, e sempre que eu tenho a oportunidade eu venho. É maravilhosa, eu gosto muito, uma festa mais aconchegante, mais familiar. Eu adoro a Pomerana. E é engraçado ver o sotaque do pessoal de Floripa de trás do típico alemão, mas o importante é isso, essa mistura, né? É, eu moro em São José, mas sou natural de Angelina, e eu não posso esquecer minhas origens, a origem é germânica, né? Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, esta foi a 32ª edição da Festa Pomerana. E é claro, as tradições têm que ser mantidas, estou aqui com o meu amigo Ernesto, porque nesse carro aqui, o carro de mola, você pode passear nas festas Pomeranas. Ah, não vim esse ano, mas ano que vem vai ter carro de mola de novo, você vem aqui, fala com o pessoal aqui no cantinho, sobe no carro de mola e dá uma volta que antigamente era assim, né, Ernesto? Com certeza. Até os casamentos, o pessoal ia assim. Com certeza. Mas não tem perigo de vir pra cá? Não, não, não. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho que gravar o plantão policial lá em Jaraguá do Sul, o Rafael, eu estou atrasado para gravar o programa, me dá aqui esse microfone que eu vou embora. Vamos lá, vamos lá pra Jaraguá, Ernesto. Vamos. Tchau, Pomer, até a próxima. Valeu. Tchau, Pomer, até a próxima.